Mas vamos para a Palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 6, o verso 9, se você quiser se colocar em pé, né, fica à vontade Para nós lermos a Santa Palavra de Deus, Glória a Deus 2 Samuel capítulo 6, o verso 9, diz assim ó, eu vou lendo para nós ganharmos tempo E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a casa de Obed e Edom, o Geteu E a arca do Senhor ficou ali na casa de Obed e Edom, o Geteu, 3 meses E abençoou o Senhor a Obed e Edom e toda a sua casa Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed e Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus E foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed e Edom, a cidade de Davi, com alegria E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, então Davi sacrificava bois e carneiros cebados E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor E estava Davi singido de um éfode de linho Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com o júbilo e o som das trombetas Amém? Graças a Deus Vamos orar um pouquinho Nosso Deus e nosso Pai Na Tua presença Pai, nós nos colocamos neste momento Senhor É momento de oração Momento de busca Pai E neste momento maravilhoso nós pedimos Que o Senhor derrame no meu espírito Pai Tudo que o Senhor quer passar para a Tua igreja Pai, como eu preciso de Ti, eu necessito de Ti Senhor Jesus Eu sei que eu sou um vaso de barro Mas na hora em que o Senhor quer me usar, Pai Eu serei um vaso de honra Para serviço do Senhor, ó Pai E eis-me aqui para fazer a Tua vontade Assim nós oramos em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém, amém, Jesus Pode-se assentar na presença de Deus Você prestou atenção na leitura da palavra de Deus, né Sobre o Rei Davi E eu quero falar um pouquinho hoje, irmãos A gente vai vendo conforme a necessidade da igreja Conforme a necessidade do povo de Deus Então eu quero que você preste atenção na palavra Até aqui nós cantamos, né Ouvimos louvores, ofertamos Mas agora chegou a hora em que o nosso Deus Ele está abrindo a boca para falar comigo e com você Amém, Ele está nos ensinando E eu quero que você pare um pouquinho E você pense A grande responsabilidade Que é fazer a obra de Deus A grande responsabilidade de obreiros A grande responsabilidade de obreiros Presbíteros Evangelistas Missionários Pastores Que pregam a palavra de Deus Sabe por quê? Porque nós não falamos no nosso nome Nós falamos no nome de Deus No nome de Deus Então primeiro Vem a palavra de Deus para nós E nós transmitimos para o povo Transmitimos para a igreja A mensagem O qual Deus quer falar através dos seus servos Então tem pessoas que acham Que é fácil ser um representante de Deus Hoje quando eu estava estudando esse texto Eu tremi na base, irmãos E eu falei Senhor, me ajuda, Pai Tem misericórdia de mim Eu estou representando o Senhor Na face desta terra Então cada dia mais Me desvia do mal Faz de mim um instrumento vivo Para levar a tua palavra Aos aflitos, aos cansados Aos sobrecarregados Para que a tua glória apareça Na vida de cada um deles Aleluia E eu meditando na palavra de Deus Deus colocou um tema ao meu espírito Avivamento É uma questão de sobrevivência Cada um de nós Nós temos por obrigação, igreja De buscar o avivamento de Deus Na nossa vida Porque é uma questão de sobrevivência Nos dias de hoje Você está vendo que o inferno Você está percebendo que o diabo Ele está correndo E ele está muito veloz Ele não quer perder para mim Nem para você O diabo não quer perder para a igreja O diabo não quer perder para o povo de Deus E ele está entrando no meio da igreja Com um esfriamento total Tem pessoas que já não levantam mais as suas mãos Tem pessoas que já não glorificam mais a Deus Tem pessoas que não oram Tem pessoas que acham que isso não tem importância Tem pessoas que já não param mais para ler a palavra de Deus Mas eu quero dizer para você Nesta noite Que avivamento é uma questão de sobrevivência Quer viver? Quer sobreviver e quer viver? Então busque de Deus Busque do Senhor A graça A unção A sabedoria Para que você possa Sobreviver Nesses dias terríveis Em que a igreja do Senhor está passando na face da terra Nós precisamos Urgente igreja De avivamento em nossa vida Pastora Lucy Como que eu vou conseguir Receber este avivamento Tem pessoas Que esperam no colega Esperam no irmão da direita e da esquerda Não Você pode fazer a tua parte Tem um louvor maravilhoso Que se canta aqui Entra no teu quarto Fecha a porta do teu quarto e ora Sabe? Lá é o momento Em que você pode adquirir O avivamento na sua vida Às vezes nós olhamos Nós amamos As nossas reuniões Os nossos cultos Nós amamos Mas existe algo Muito além disso Muito além de amar os cultos Muito além De amar as nossas reuniões É fazer com que o Espírito De Deus Ele desça sobre mim E sobre você E que haja Realmente Um avivamento Em nossas vidas E nós precisamos Irmãos Com urgência Com urgência Deste avivamento Você sabia que o avivamento Ele não pode Ser produzido Por nosso próprio esforço Não adianta Eu começar Querer fazer o avivamento Na minha força Nós temos que fazer Na força de Deus Só Ele É só o soberano Liberando Que o avivamento Acontece em nossa vida E o Senhor Ele quer Ele quer muito Que este avivamento Seja manifesto Na minha vida Seja manifesto Na sua vida Mas é necessário Nós É Entrar por um caminho Mais estreito Sabe Um caminho de oração Um caminho de vigilância Um caminho de santidade Aleluia Santidade ao Senhor A minha Bíblia me ensina Deus é santo E Ele exige Santidade do Seu povo Aleluia Quanto mais Quanto mais eu me santificar Igreja Maior será O avivamento De Deus Na minha vida Tem pessoas Que não entendem Muitas vezes Olham pra mim Olham pra você E dizem assim Aquele ali Aquela ali Enlouqueceu de vez Olha como ela Olha como ela anda Pelas ruas Ela anda glorificando Ela anda levantando A mão Ela anda falando Sozinha Eles que pensam Nós estamos falando De coisa do céu Aleluia O homem carnal Nunca vai entender Isso Igreja O homem da carne Ele nunca vai entender A minha Bíblia me diz Que a palavra da cruz É loucura Para aqueles Que perecem Aqueles que acham Que eu estou louco Aqueles que acham Que você está louco Porque você vem Pra casa de Deus Porque você dá glória a Deus Porque você sente Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Eles dizem Que a loucura Nós estamos ficando louco Mas a palavra de Deus Diz que é eles Que perecem Eles que estão perecendo Que acham isso Sabe Tem horas Que as pessoas Olham pra mim E pra você E eles Eles acham Que nós perdemos A razão Por certas coisas Às vezes Certas atitudes Que nós Tomamos Muitas vezes Atitudes Drásticas Para poder ter Deus Mais pertinho De nós Há algumas pessoas Que acham Aquela ali Aquele ali Endoidou de vez Não Sabe o que é isso? É sede na alma É desejo na alma É desejo De conhecer Mais a Deus É desejo De ficar Mais pertinho De Deus Como eu sempre Falo aqui Se aquilo Como a Bíblia Nos diz Se a tua mão Te escandalizar Teu braço Te escandalizar O teu olho Te escandalizar Se eles te afastarem De Deus É melhor você Entrar no reino do céu Sem os olhos Porque lá você Será perfeito Lá você vai enxergar Perfeitamente Do que com os dois olhos Com os dois braços Com as duas mãos Com as duas pernas Ser lançado Nas trevas exteriores Tem gente Que nunca vai entender isso Mas eu creio Que eu estou falando Com pessoas Que entendem Aquilo que o Senhor Quer fazer Em nosso meio O avivamento Ele nunca será Produzido Pelo nosso esforço Mas sim Quando nós Buscamos a Deus De todo o coração Quando nós Nos entregamos Para Deus De todo o nosso coração Então ele vai vendo Ele vai mudando As coisas Na nossa vida E de repente Quando você vê Você se torna Uma labareda De fogo Andando por essas ruas Aí Louvado seja O nome santo Do Senhor Por que será? Porque o avivamento Né? Ele é um evento Sobrenatural O avivamento Ele é um evento Sobrenatural Quer dizer que Não vem do homem Tem que ter alguém Muito poderoso Para fazer isso Na nossa vida Você acha que Se eu não tivesse O Espírito de Deus Na minha vida Eu estaria aqui Falando com você agora? Você acha que Se eu não tivesse O Espírito de Deus Na minha vida Eu conseguiria Prender a atenção De centenas de pessoas Que estão aqui Me ouvindo E mais tantas Quantas igrejas Nós temos por aí Que estão se espalhando Pelo Paraná Jamais Nós conseguimos isso Porque deixamos O sobrenatural De Deus Agir em nossa vida E é isso que eu quero Que você entenda Nesta noite Igreja Vamos deixar O sobrenatural De Deus Agir em nós Nunca vamos Querer fazer coisas Com a nossa força Eu vou na minha força Se for na nossa força Nós vamos perder A peleja Mas quando colocamos Jesus na frente A batalha já está ganha Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor O que você acha Do rei Davi De Davi Vamos falar de Davi Antes dele ser o rei Será que o dia Mais feliz Da vida de Davi Foi o dia Que ele matou o leão Foi o dia Que ele pegou o urso E ele arrebentou Com o urso Porque eles vieram Comer uma ovelhinha Que estava lá No pasto Do seu pai Ele estava pastoreando E de repente Veio o leão E olha como ele foi valente Ele chegou lá No leão E arrancou A ovelhinha Da boca do leão Pegou o leão Pela barba E chacoalhou Chacoalhou E rasgou o leão Pelo meio Você acha que esse Foi o dia Mais especial Que Davi Viveu Não Você acha Que o dia Mais maravilhoso Para Davi Foi o dia Em que ele Pegou A sua funda E ele Colocou uma pedrinha E ele girou 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 Soltou E o gigante Caiu por terra Eu digo para você Foi um dia Glorioso Grandioso Mas não foi O maior de todos Na vida De Davi Será que o dia Mais lindo Mais maravilhoso Para Davi Foi o dia Em que Gesé Chegou Samuel Chegou diante De Gesé Seu pai E disse Eu vim aqui Porque Deus Me disse Que escolheu Um dos seus filhos Para ser o rei De Israel Naquele dia Quando Davi Samuel Pegou O seu vaso De azeite E ele derramou O azeite Sobre a cabeça De Davi No meio Dos seus irmãos Todos os seus irmãos Vendo aquela cena O menor O desprezado Foi aquele Que Deus Chamou Para o servir Quero dizer Para você Minha irmã Meu irmão Se hoje Te julgam Se hoje Você é desprezado Pelo povo Pela sociedade E até mesmo Quem sabe Pela tua igreja Pela tua família Eu quero dizer Que Deus Está de olho em você Assim como Ele estava de olho Em Davi Davi estava lá No campo No meio das ovelhas Cheirando a estrume De ovelhas Suado Quem sabe Até passava fome Às vezes Até que o alimento Chegasse Mas Deus Estava olhando Davi Lá no meio Do campo Enquanto os seus irmãos Estavam ali Com banca de rei Bonitos Bem tratados O menor Da casa Do seu pai Estava lá No sol Castigante Se escondendo Nas cavernas Muitas vezes Enfrentando o urso Enfrentando o leão Enfrentando Serpentes Cobras Mas todo dia Deus via Do céu E Davizinho Pegava sua harpa E ele começava A cantar E dedilhar Sua harpa E aquele louvor Subia como cheiro Suave ao trono De Deus E a minha Bíblia Me diz Que Deus Estava com os olhos Sobre Davi No dia da escolha Para ser o rei De Israel Veio um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Filhos de Gessé Ele tinha oito Deus Deus disse Deus disse Para Samuel Não unge Nenhum Porque nenhum Eu escolhi Aleluia Naquele momento Até que Samuel Ficou preocupado E ele disse Meu Deus O Senhor me mandou Aqui para Derramar o azeite Sobre um dos filhos De Gessé De Gessé Agora passaram Sete filhos Aqui E o Senhor Diz que nenhum Deles é O primeiro Que passou Diante de Samuel Quando Samuel Pegou o O chifre De azeite Para derramar Sobre ele Porque Samuel Olhou E viu Que ele era Um moço bonito Abinadab Um moço bonito Formoso Cheiroso Lindo Panca de rei E lá vai Samuel Com o chifre De azeite Para derramar Quando ele fez O gesto Deus disse Deus bradou Do céu Olha Samuel Samuel Não faça isso Porque eu não Escolhi este moço Bonito aí não Você está vendo O que está Diante dos seus olhos Mas é o Senhor Olhe para o coração Aleluia Louvado seja Deus Pode aplaudir O Senhor Eu olho Para o coração Nunca julgue Ninguém Pela aparência As vezes Aquele mais Pequeno O mais Franzino Aquele que é Desprezado É aquele Que Deus Escolheu Para ser Governante Para ser Um representante Dele Aqui na face Da terra Glória a Deus Louvado seja Deus Mas não foi Em nenhum Desses três Eventos Nem quando Davi foi ungido Rei Diante dos seus Irmãos Nenhum Desses três Eventos Cumpriu Aquilo que Estava No coração De Davi Mas a minha Bíblia Me diz Que quando A arca Da aliança Ela estava Vagando Pelas terras Dos filisteus O dia em que Davi Ele colocou A mão Na arca Da aliança Para trazer De volta Para Jerusalém Aí sim Nesse dia O coração De Davi Encheu A Bíblia diz Que ele Entrava Na frente Da arca Saltando Pulando Dançando Glorificando A Deus Pessoas Tocando Seus Instrumentos Porque aquela Arca Ela representava A presença De Deus Igreja Louvado Seja Deus Santo Santo é o nome Do Senhor Quero dizer Mais Nesta noite Eu e você Nós representamos A arca Aleluia Porque Deus Vai dentro De nós Deus Estava Dentro Daquela arca E aonde Chegava A arca Os milagres Aconteciam E o Deus De Israel Ele fazia Com que o povo Vencesse As pelejas E as batalhas Certo dia Aconteceu Uma guerra E o povo De Deus Eles estavam Pecando Demais Nesta época Eles começaram A adorar A baalins Eles começaram A fazer tantas Coisas Que entristeciam O coração De Deus Porque a minha Bíblia vai dizer Que Deus Ele não divide A sua glória Com o outro Ele não divide A glória É exclusiva Do nosso Deus Aleluia E o povo De Israel Ele estava Se corrompendo Lá Na época De Eli O sacerdote Eli Ele tinha Dois filhos Ofni Efineias Estes dois Moços Ao invés De cuidarem Evangelista Ariel Das coisas De Deus Como tinha Que ser Eles Faziam Barbárias No templo De Deus Faziam Tudo errado Não cuidavam Da obra De Deus Como tinha Que ser Cuidado Não tinha Um zelo Por nada E Deus Ficou Olhando Você Pensa Por exemplo A pessoa Que limpa A igreja Do Senhor Os olhos De Deus Estão Olhando Canto Por canto Para ver Como está Se fazendo A limpeza Será Que nós Vamos Fazer A limpeza Como fazemos Na nossa Casa Ou será Que vamos Fazer Assim Ah é É para Deus Mesmo Igreja De qualquer Jeito Tá bom Não Deus Ele Observa Tudo Ele Estava Com os olhos Em cima De Ofenifneas Esses Dois Que eram Filhos Do sacerdote Eli E certo A Bíblia Diz Irmãos Que eles Faziam Coisas Terríveis Eles Fechavam A porta Do Templo Da Tenda E eles Adulteravam Com mulheres Dentro Da casa De Deus Eram duas Pessoas Diabólicas Tinham Tudo Para seguir A linhagem Do seu pai Ser um sacerdote Ser uma pessoa De Deus Os dois Mas eles Faziam Tudo Errado Eles não Cuidavam Daquilo que Deus Colocou Na mão De seu pai E sucessivamente Seria na mão Dos dois Ofini Ofini Ofineas Por conta Disso A ira De Deus Se acendeu Muito contra Eles Por isso Que Deus Fez Ana Engravidar E nasceu Samuel Ali Que ficou No lugar Depois De Eli Porque Eli Ele sabia As barbárias Que os seus Filhos Faziam Mas sabe Aquele pai Aquela mãe Que não Corrige os Filhos Tudo Tudo Que os Filhos Fazem Passa A mãozinha Na cabeça Ai que Bonitinho Olha o que Que deu O Finifneas Foram Terríveis Perante Deus Porque Eli Não Corrigia Seus Filhos Mas um Belo Dia Os Filisteus Eles Vieram Contra O povo De Deus Contra O povo Hebreu Contra O povo De Israel E o que Foi que Aconteceu Eles Na primeira Batalha Na primeira Luta O Finifneas Foram Para Peleste Também Na primeira Hora Da luta Ali Quatro mil Homens Já morreram Do povo De Deus Do povo Escolhido De Deus Do povo Israelito Quatro mil Homens Aí Voltaram Correndo Todos Para o Acampamento Chegaram No acampamento Alguém Disse Olha Nós Perdemos A guerra Sabe Por quê Porque a Arca Da Aliança Do Senhor Ela não Foi com a Gente A arca Ela representava A presença De Deus E eles Falaram Agora Nós vamos De novo Pelejar Contra Os Filisteus Mas vamos Levar A arca Da Aliança E levaram A arca Da Aliança E Primeira Vez Morreu Quatro mil Quando Saíram De novo Para Peleja A minha Bíblia Me diz Que Quando Os Filisteus Viram Que a Arca Estava No meio Do povo De Deus Entre aspas Porque eles Estavam Pecando Muito Então A presença De Deus Já não Fazia Muita Diferença Ali Para Eles A Bíblia Diz Que os Filisteus Eles Tremiam De medo Eles Ficavam Desesperados Mas O maior Áudio De todos Eles Ele Ele dizia Assim Olha Não vamos Temer O Deus Deles Vai Pelejar Por Eles Mas Vamos Em Frente Vamos Lutar Que nós Vamos Derrotar Eles E foram Os Filisteus Foram Lutar Contra O povo De Deus E agora O povo De Deus Os Israelitas Eles Acharam Que venceriam A peleja Porque eles Estavam Com a Arca Da Aliança E é Nesse Ponto Que eu Quero Chegar Com Você Não Adianta Eu E você Nós Nos Enganarmos Igreja Não Adianta Rostinho De crente Cabelo De crente Saia De crente Calça Cumprida De crente Mas na Realidade Aqui dentro Não ser Convertido Era isso Que estava Acontecendo Com Israel Deus É santo E ele Exige Santidade Aleluia Agora O povo Eles Achavam O povo De Israel Achavam Que ganhariam A peleja Porque a Presença De Deus Estava Com eles Mas Não Foram Para a peleja Trinta mil Homens Morreram Trinta mil Primeiro Quatro mil Depois Foram Trinta mil Que morreram Por que? Porque não Estavam Em Concerto Com Deus E queriam Usar O nome De Deus Queriam Usar O nome De Deus Não Deus Abateu Israel E sabe O que Que aconteceu Ofni E Finéas Os dois Filhos Do sacerdote Eli Morreram Nesta Pelete Finéas Ele tinha Deixado A sua Esposa Grávida A sua Mulher Estava Nos dias De ter Seu Bebê E naquele E naquele Momento Quando Ofni Finéas Morreram Mais Trinta mil Homens Alguém Saiu Correndo Do meio Do exército De Deus E foi Correndo Lá Onde Estava O sacerdote Eli O pai Dos dois Que morreram Na peleja E a Bíblia Diz Que O sacerdote Eli Ele estava Na parte De cima Quero dizer Então que lá Tinha um sobradinho Como a gente Diz aqui Né Em outros lugares Uma casa De dois pisos É lá em Santa Catarina Fala isso Né Uma casa De dois pisos É Um apartamento Né Um apartamento Em cima E lá Estava o sacerdote Eli A Bíblia Diz Que quando Este moço Saiu do meio Do exército De Israel Que 30 mil mortos E mais Ofinifinés E digo mais Os filisteus Pegaram a arca Do Senhor E levaram Para eles Levaram Para a terra Deles Agora Israel Ficou Sem a arca Da aliança A arca Do conserto Não estava Mais no meio Do povo de Deus Esse moço Saiu correndo Chegou lá No sacerdote Eli E ele disse Olha Eu deixei lá A batalha E eu vim aqui Para trazer As boas Novas Ele disse Mas o que Que aconteceu Qual é a notícia A gente quer saber Rápido As notícias E aí Aquele moço Disse Olha Os teus dois Filhos Morreram lá Na peleje O finis Já não existem Mais Mais trinta mil Soldados De guerra De batalha De frente Morreram Também E digo mais A arca Do Senhor Foi levada Pelos filisteus Agora não existe Mais a arca Da aliança No nosso meio Porque a arca Foi levada Eles levaram Eles roubaram Mataram Um monte De soldado E ainda levaram A arca Do Senhor A Bíblia diz Que naquele momento O sacerdote Eli Ele estava Sentado A cadeira dele Caiu Virou de costa Ele caiu Lá de cima Caiu lá embaixo Quebrou o pescoço E morreu Então Olha que desgraceira Que foi Igreja Que desgraça Grande Quando nós Brincamos Com o nome De Deus Quando nós Brincamos Com a presença De Deus Aleluia Morreu 30 mil homens Morreu Os dois Filhos Do sacerdote Eli Agora o sacerdote Morreu também Por não Conduzir bem Aquilo que Deus Colocou na sua mão Aleluia Isto serve Para nós Hoje Igreja Para nós Cuidar Daquilo que Deus Coloca na nossa mão Se Deus Deu a chance De mim De você Cuidar de algo Na casa dele Vamos honrar Assim como ele Nos honrou Entregando Algo Para nos cuidar Para ele Para nós Poder falar No nome dele Para as pessoas Vamos honrar A ele Aleluia Sacerdote Eli Caiu Quebrou o pescoço E morreu A Bíblia diz Que ele era Gorto Muito gordo Então com o peso Ele acabou caindo E quebrando o pescoço E morreu Agora A nora De Eli A mulher A esposa De Finéas Quando ela Soube De toda Essa tragédia A Bíblia diz Que ela se encurvou Ali E ali mesmo Ela já Deu a luz Ao seu filho E as parteiras Que estavam ali As mulheres Cuidando dela Elas diziam Olha Você teve um menino Um lindo menino A Bíblia diz Que ela não queria Nem saber de nada A única coisa Que ela disse E acabou Será o nome Desse menino Porque Foi-se a glória De Israel Levaram A glória De Israel Não existe Mais a glória De Israel Não existe Mais Aquilo que Representa A presença De Deus Em nosso meio Porque a arca Do conserto Foi levada E acabou Será o nome Desse menino E a Bíblia diz Que a mulher De Finéas Também morreu Quanta tragédia Aconteceu Por conta De pessoas Que não levam A sério As coisas De Deus Que brincam Com o nome De Deus Brincam Com a Trindade Brincam Com Jesus A gente Pensa Ah Estou brincando Ninguém está vivendo Tem dois olhos Como tochas De fogo Que está Sobre mim E sobre você Aleluia De qualquer Jeito Para Deus Está bom Ah Vou subir Nesse altar E vou cantar Melhor Do que a Maria Melhor Do que o José Faça isso Tem dois olhos Que está te vendo Aleluia É melhor você subir Muitas vezes Humilhado Aqui em cima E fazer Para Deus Humilde Do que você Subir exaltado E descer Humilhado Depois Aleluia Isso que aconteceu Na mão Na mão Dos filisteus Foi para um lugar Foi para outro Só que Tem um porém Na mão dos filisteus Ela causou Estrago Ficaram Todos Doentes Por causa Da presença De Deus Por que Deus é santo Ele exige Santidade E não tem como Eu remendar As coisas Né As vezes a gente Pensa Que Deus Ele é amor Né E faz A gente faz Uma mistura Em tudo Não As coisas de Deus É bem claro Ou é ou não é Né Ou somos Ou não somos É isso que eu estou Tentando passar Para você Nesta noite Por seis meses A arca do Senhor Ficou de um lado Para o outro Na terra dos filisteus Mas por onde A arca passava Havia choro Sofrimento Doença Tumores Tumores Explodiam Estouravam Na No corpo Dos filisteus Chegou um momento Que eles disseram Tira daqui Dá um jeito De levar essa arca Para algum lugar Que não dá Para ela ficar No meio Do nosso povo Todo mundo Gritando De emendador Pensa nessa pandemia Agora Mais ou menos isso Essa pandemia Tem feito Muita gente chorar Não é Pessoas que De repente Você viu Um amigo seu Amiga sua De repente morreu E de repente O outro daquela família E o outro E assim vai Lá nesta época Aqui Era mais ou menos isso Só que Os tumores Eles estouravam No corpo Das pessoas E a Bíblia diz Que os gritos Deles Eles gritavam Tanto de dor Tanto de dor Que fazia eco Entre a terra E o céu Mas por quê? Porque eles pegaram Algo santo Para misturar Com o profano Deles Então não dava Certo nunca Deus deu um jeito Neles E disse Enquanto vocês Não deixarem A minha arca Da aliança Sair do meio De vocês aqui Vocês vão pagar Com duras penas Ficaram doentes Aleluia E a Bíblia E a Bíblia diz Que um belo dia Davi Ele colocou No seu coração De levar A arca da aliança Para Jerusalém Quando eles começaram Né A fazer a preparação Para que A arca da aliança Chegasse até o rei Davi A Bíblia diz Que Puseram a arca da aliança Num carro novo Da casa de Abinadab Que está em Jebá E Usá E A E Iô Filho de Abinadab Eles estavam ali Dirigindo o carro de boi Para tentar levar a arca Né Tirado dos filisteus Mas em um dado momento Irmãos Quando O carro de boi Ele estava indo Aqui nessa direção Bonitinho A estradinha linda Maravilhosa De repente Começou a estrada A ficar ruim E o carro de boi Meio que foi tombar assim Ó Quando foi Virar para o lado Para cair a arca da aliança A Bíblia diz Que este moço Pelo nome de Usá Ele chegou E ele segurou Assim ó Para que a arca Não caísse no chão Mas na hora Deus Surgiu E acabou Com a vida deste moço Porque ele tocou Em algo santo Algo que não era Para se tocar E ali mesmo E ali mesmo Ele morreu Tem gente Que não vai entender Parece que O Usá Ele estava fazendo Um bem Para que a arca Não caísse Mas Mas ele tocou Não era para ele tocar Só toque naquilo Que Deus Permitir para você Se Deus Não permitir Não toque Porque é caso De vida ou morte Foi assim Ele levou a arca Para a casa De Obéd E Edom Porque ele ficou Com medo Ele ficou preocupado Ele viu Usá Morrer ali De graça Vamos dizer assim Porque tocou Em algo sagrado Que não era para tocar E o rei Davi Ficou temeroso E ele disse Levem a arca Para a casa De Obéd E Edom E a Bíblia diz Que a arca Ficou três meses Na casa De Obéd E Edom Mas Obéd E Edom Era servo De Deus Andava com Deus Vivia na presença De Deus Então Esses três meses Que a arca Ficou ali A Bíblia diz Que a casa A família A descendência De Obéd E Edom Prosperaram muito Era vitórias Em cima de vitória Era um bênção Em cima de bênção A presença De Deus Na nossa vida No lugar certo Na pessoa certa No corpo certo Traz bênção Traz vitória Para nós Igreja Aleluia E depois De três meses Quando Davi Soube Das maravilhas Que estava acontecendo Na casa Na família De Obéd E Edom Então Davi Disse Agora eu vou lá Não vai ter perigo Comigo né Eu vou lá Buscar a arca E prepararam Ali E foi dia De festa Momento De festa Foi aqui Que eu li o texto Para você A Bíblia diz Que Davi Ficou muito Feliz Por poder Pegar a arca Da aliança A arca Do concerto Aquele Aquele móvel Vamos dizer assim Que representava A presença De Deus E a Bíblia diz Que Davi Entrou na frente Da arca E ele saltava Ele dançava Ele glorificava A Deus Porque a arca Voltou Novamente Para a cidade De Jerusalém Aleluia E eu quero dizer Para você Quem sabe Na tua jornada Na tua caminhada No teu dia a dia Parece que você Está perdendo A glória de Deus Na tua vida Parece que As coisas Espirituais Estão indo embora Da tua vida Mas quero dizer Para você Que hoje Aqui agora É o tempo De nós Buscarmos A presença De Deus E a presença De Deus Ser derramada Em nossa vida Quem quer aí Receber a presença De Deus A glória Do Senhor Ela vai descer Sobre mim E sobre você Aleluia Louvado Seja Deus Se nós Fizer a nossa parte Tenha certeza Que o Senhor Não vai faltar Com a parte Dele Ele é A pessoa Mais interessada Que eu Que eu E você Tenha vitória Tenha glória Dele Na nossa vida Aleluia O povo Que tem a glória De Deus Na sua vida O povo Que já recebeu O avivamento Na sua vida Não está nem Não está nem preocupado Com as coisas É da glória É da glória E a conclusão De como isso Aconteceu Analisando Suas qualidades Seu jeito Humilde E simplicidade Eu descobri Por que Deus Fez essa observação Achei Davi Eu não achei Davi Comemorando Ao se destacar Entre os seus irmãos Eu não achei Davi Comemorando Quando foi honrado Recebendo a unção Eu não achei Davi Comemorando Quando ele matou Um urso e um leão Eu não achei Davi Comemorando Quando ele jogou Um gigante no chão Mas eu vim Comemorando Saltando e dançando Ali como ninguém Quando trouxe A arca da aliança De volta com ele Na Jerusalém Quer reimar Traz a presença Chama a presença De Deus Traz a presença Chama pra tua vida Escondido Reconhecido Traga a arca da aliança Meu irmão Contigo Quer cantar Traz a presença De Deus Traz a presença De Deus Quer impactar Influenciar Deixar a presença De Deus Que não te domina É a presença É a presença, é a presença de Deus que o abenço É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença, é a presença de Deus que eu tenho a Deus É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença Vai buscando a presença de Deus pra tua vida Eu não achei na mim comemorando ao se destacar entre os seus irmãos Eu não achei na mim comemorando quando foi honrado recebendo a unção Eu não achei na mim comemorando quando ele matou o urso e o leão Eu não achei na mim comemorando quando ele jogou o urso e o leão Mas eu vim da mim comemorando, saltando e dançando ali como ninguém Quando trouxe a arca da leão de rodar com ele, trouxe o cheiro da lei Traz, traz, traz a presença de Deus sobre a tua vida Ganha a minha prosperidade, ganha a minha vitória na tua vida Ganha a minha aliança, meu irmão contigo Quer cantar, traz a presença de Deus Glória a Deus! Traz a presença de Deus, quer invadir, influenciar Deixa a presença de Deus e vão te dominar É a presença, é a presença, é a presença de Deus que une a Deus É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença de Deus que une a Deus É a presença, é a presença de Deus que une a Deus É a presença, é a presença de Deus que une a Deus É a presença, é a presença de Deus que une a Deus É a presença de Deus É a presença, é a presença É a presença de Deus que faz a diferença É a presença, é a presença de Deus É a presença, é a presença, faz a diferença Aleluia! Aleluia! Sabe por que que não te mataram ainda? Sabe por que que não te destruíram ainda? Porque a presença de Deus tem feito a diferença na tua vida Continue pedindo, continue buscando Está bem perto a tua vitória Aleluia! Vamos adorar o Senhor Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Glória a Deus, glória a Jesus Fecha a porta do teu quarto e ora Olha só, a receita Pra você ficar um crente bem avivado Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou o teu amor Vai sentindo a graça Falo contigo nas horas de anúncia Sou teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas de anúncia Sou o teu amor Sou o teu pastor Falo contigo, sou o teu amor Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Glória a Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Deus tem um lugar secreto Entre você e ele Glória a Deus Fecha a porta do teu quarto Fecha a porta do teu quarto Lá no meio do deserto Lá no meio do deserto Lá no meio do deserto Se quer ser cheio Vai pro quarto Lá no meio do deserto Lá no meio do deserto Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto Lá no meio do deserto Meu lugar secreto Meu lugar secreto Meu lugar secreto Menino nasceu Aleluia Sim, Jesus Como um filho Se nos deu Ele é o próprio Deus Que vive em mim Debaixo de suas asas Eu me escondi Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E o seu nome é Maravilhoso Glória a Deus Aproveite Se encha Glória a Deus Se encha da glória do Senhor Príncipe da paz Se encha do príncipe da paz Aleluia Aleluia Ele é o próprio Deus Ou nasceu Como um filho Se nos deu Glória a Deus Glória a Deus E o Seu nome é maravilhoso Vai sentindo a graça do Senhor sobre a Tua vida Sobre a Tua casa, Tua família Glória ao príncipe da paz E o céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti E sou o Reino, o Reino, o Reino Vai sentindo a glória do Senhor, igreja Levantos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Glória a Deus E o céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Chegou a Ti Cristo, Cristo, Cristo E os reinos Venho nos buscar Glória a glória a Deus Levanto-se em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém A noiva vai entrar Cantando Santo Santo Vai recebendo Vai recebendo a graça de Deus sobre a tua vida Tu és Santo 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 é A igreja diz Tu és Santo Tu és Santo 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 é o Senhor Tu és Santo Glória a Deus A igreja diz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor da glória Glória a Deus O céu Começa a se abrir Glória a Deus Cristo 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 Reino 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 Nos buscar Glória a glória a glória a Deus Canta Canta igreja Levanto-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém Quando a noiva vai entrar Aleluia Santo, Santo, Santo É o Senhor da glória Vamos nos colocar em pé todos Sim, Jesus Tem alguém aqui que você quer entregar a sua vida para Jesus Você que ainda não entregou a sua alma E você quer entregar hoje a sua alma ao Senhor Se tiver alguém, levante a mão Eu quero orar por você Tem alguém? Venha para frente Olha que lindo A pescaria está ficando boa Glória a Deus Que moça bonita Tem mais alguém que quer fazer como esta moça? Entregar a sua alma para Jesus Jesus é a coisa mais preciosa Que eu tenho para oferecer para você Se tiver alguém, levante a mão Faça como esta jovem aqui Tem mais alguém? Que quer entregar a sua alma para Jesus Se tiver, levante a mão Jesus está à sua espera Aonde está a segunda alma? Está aqui em nosso meio? Se tiver aqui, levante a mão Você ouviu a palavra É a presença de Deus em nossa vida Que faz a diferença A presença de Deus Nunca esqueça disso Tem mais alguém que quer fazer como esta jovem? Dizendo publicamente Jesus Eu te aceito Como meu único e suficiente Salvador Eu quero o Senhor para a minha vida Tem alguém? A última vez que eu te chamo Tem alguém aqui que você está Desviado dos caminhos do Senhor E você quer retornar para os braços E você quer retornar para os braços dele? Se tiver alguém, levante a mão Lá atrás você aceitou Jesus Seguiu Ele um bom tempo Depois as lutas vieram Pesou E você achou melhor parar Dar um tempo Mas hoje você quer retornar novamente? Tem alguém aqui Que quer voltar para os braços do Senhor? Se tiver, levante a mão Não tem ninguém Eu posso orar por esta moça? Se Jesus voltar daqui a dez minutos Você tem certeza Que você vai entrar Com Ele na glória? Se você não tiver certeza É bom fazer um conserto aqui agora E o Senhor vai te entregar A certeza De que você vai entrar na glória com Ele A última vez que eu te chamo Tem alguém que quer voltar Para os braços do Senhor? Se tiver, levante a mão assim comigo Não tem ninguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus Como salvador Entregar a sua alma para Jesus Ele é o dono Das nossas almas Ele tem o direito legal O diabo ele entra E ele quer ser dono Infelizmente tem conseguido Conseguido levar Muitas almas com Ele Mas Jesus Ele é o dono legal Direito legal Ele tem Nas nossas almas Não tem mais ninguém? Então nós vamos orar Por esta moça Vamos cantar Nosso Deus E nosso Pai Olha aqui Presbítero Alice O nome dela Colocamos Alice Nas Tuas mãos Pai Escreve o nominho dela No livro da vida Que será escrito Com tinta O sangue do Cordeiro Aonde nunca mais Se apagará Senhor Da graça Da força Para esta jovem Abençoa o caminho dela O dia a dia dela E vai confirmando A Tua bênção A Tua vitória Em nome de Jesus Nós oramos E entregamos ela Nas Tuas mãos Amém E amém Jesus Amém Deus te abençoe Alice Seja muito bem-vinda Em nosso meio Graças a Deus Vamos finalizar Este culto Eu agradeço Todas as visitas Que estão conosco Viu Sejam muito bem-vindas Em nome de Jesus E que a bênção Que vocês vieram buscar Que vocês possam estar Levando hoje Em nome de Jesus Cristo Oremos Encerrando este culto Nosso Deus E nosso Pai Te agradecemos Meu Deus Do fundo do nosso coração E da nossa alma Ó Deus tremendo Viu Senhor Deus Agir Senhor Deus Falar Meu Deus Através da Tua palavra Meu Deus Em qual foi pregado Nesta linda noite Então Senhor amado Pai Nós fazemos Os nossos Agradecimentos Meu Deus Tremendo A Ti Ó Pai De ver A Tua palavra De entender E ouvir A Sua voz Estamos saindo Mais forte ainda Pai Amado Pai E que como chegamos Porque o Senhor Deus Pai Revestiu Cada um de nós Meu Deus Com a Tua linda Presença Então Então Ó Deus Tremendo Que os céus Dos céus Ó Pai Meu Deus Tremendo Pai Nos guarde E nos proteja Meu Deus Tremendo Porque o Senhor Deus Foi fiel Então Ó Deus Viva Deus Pai Nos dá Uma linda Meu Deus Começo de semana Abençoado Meu Deus Em todas Nossas áreas Da nossa vida Em qual precisamos Então Com muita Alegria Senhor Amado Em nosso coração Estamos Se despedindo Da Tua Casa Meu Deus Tremendo Mas Não estamos Saindo Da Tua Rica Presença Então Pai Nos honra Senhor Amado Pai Nos guarda Meu Deus E nos leva Em paz Para os nossos Lares Abençoado Pelo poder No Teu Nome É o que nós Oramos E pedimos Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória a Deus Faça com Tua Paz assim A posição de receber Que o grande amor De Deus Pai Que a graça salvadora De nosso Senhor Jesus Cristo E a mais doce Comunhão e consolação Do Espírito Santo De Deus Esteja no altar De cada coração Amém Jesus Amém Amém Que o Senhor Abençoe a Deus Um beijo no coração Bom com Deus Amém 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 Obrigado.